O que é isso? Liga o bichu! Diz, me deixou fazer o quê? Ficar em casa é que eu não vou Não vou ficar chorando e nem ficar lembrando Eu vou viver a vida e sem ninguém me perturbando Não vou ficar chorando Eu vou viver a vida e sem ninguém me perturbando Vixe, nessa quarentena é na certeza Vou pra balada, é na certeza Beijar na boca, é na certeza Vou pro vasinho, é na certeza Eu vou matar a saudade da vida e sem ninguém me perturbando Eu vou bater a vida e sem ninguém me perturbando Não vou ficar chorando Eu vou matar a saudade da vida e sem ninguém me perturbando Jorge Zander Vixe, me deixou Fazendo o que? Ficar em casa É que eu não vou Não vou ficar chorando Eu vou viver a vida E se ninguém me perturba Como é que é? Não vou ficar chorando Eu vou viver a vida E se ninguém me perturba Vixe, me deixou Vou pra balada Que é na certeza Vou beijar na boca É na certeza Vou curtir a vida É na certeza Eu vou matar a saudade Da vida de sapo A vez vou pra balada Que é na certeza Vai, 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 vai Oi Vou pro vasinho É na certeza Eu vou matar a saudade Da vida de sapo Sucesso O jogo virou Marabreira, Neste Prêmio Tamo junto Eu me lembro quando eu brilhava te pedindo só um pingo de atenção Mas você me disse que não Mas você me disse que não Talvez aquele não serviu pra dar a direção Certo ao meu coração Hoje eu falo com a maior satisfação O jogo virou O jogo virou Hoje você tá ali pagando Faz igual o que você falou O jogo virou O jogo virou Agora chorando Arrependida Acolheu e cantou Olha agora o jogo virou Eu me lembro quando eu brilhava te pedindo só um pingo de atenção Mas você me disse que não Mas você me disse que não Talvez aquele não serviu pra dar a direção Certo ao meu coração Hoje eu falo com a maior satisfação Hoje eu falo com a maior satisfação O jogo virou O jogo virou O jogo virou E hoje você tá aí pagando Arrependida Acolheu e cantando Olha agora o jogo virou O jogo virou O jogo virou O jogo virou Hoje você tá aí pagando Acolheu e cantando Olha agora o jogo virou Olha agora o jogo virou Olha agora o jogo virou Sucesso Sucesso Mais uma nossa Uh! Mais uma nossa Joga no lanche O jogo virou 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 Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa E quando eu saio Pra dar um rolé E quando isso Aquela música O jogo virou O jogo virou O jogo virou E quando eu ouço Somendo de você E você senta Me cabe revolando Com a cara de safada E o papai chora E você senta Me cabe revolando Com a cara de safada E o papai chora Ei! Cecemos Pim! 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 Eu já sofri por amor Mas hoje eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Eu já sofri por amor Mas hoje eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa E quando eu saio Pra dar um rolé Ficando escuro Aquela música Aquela musiquinha Que mexe com você Como hoje É covarde E quando eu ouço Só lembro de você E você senta Ficando e revolando Com a cara de safada E o papai chora E você senta Ficando e revolando Com a cara de safada E o papai E você senta Ficando e revolando Com a cara de safada E o papai chora Você senta Ficando e revolando Com a cara de safada E o papai Ficando e revolando Ficando e revolando Era na caçada Era na caçada Joga vai 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 Se é 100% Ficando e revolando 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 Já tava tudo combinado Com a rapaziada pra jogar o futebol E tomar uma gelada Tava tudo combinado Com a rapaziada pra jogar o futebol E tomar O plano tava perfeito Tava tudo acertado O plano tava perfeito Tava tudo acertado E o sol não imaginava Eu ativar Tava com nada Eu só não imaginava Eu ativar Jorge Luiz Cenei Bigode Cenei A casa caiu A mulher Que o meu futebol Era a casa da... A casa... Toca, Lucas! Alô, Rio de Janeiro Meu futebol Pera na casa da... Gil! Best Prêmio, Best Prêmio Joga! Já cem por cento! Bora, Leonardo! É o Léo com dois eis, né, Léo? Bora, Raílson! Vai, Dalgão! É o cara de choro na batera Vai, Júlio César Rodrigues Para comigo, muchacho! Aí, calabou! É nóis! É cem por cento! É cem por cento! RB Lachê! Imagina aí o pincelinho do Paiquinha! Big Mix! Foca no Lachê! Espaço Reis! Eu já que deu amor, te disse, eu sou Eu já que eu tô sozinho, faz o tempo Eu tô deixindo-nos a próximo Não vamos mais ficar perdendo tempo Já que deu amor, te disse, eu sou Eu já que eu tô sozinho, faz o tempo Eu tô deixindo-nos a próximo Não vamos mais ficar perdendo tempo Eu tô solteiro e do pé Então, oi, eu tô solteiro e do pé Eu tô solteiro e do pé Então, bora ficar Eu tô solteiro e do pé Eu tô solteiro e do pé Então, bora ficar com cor Eu tô solteiro e do pé Então, bora ficar Eu tô solteiro e do pé Já que deu a monte de censor Já que eu tô sozinho faz o tempo Quem do destino nos aproximou E vai ficar perdendo tempo Já que deu a monte de censor Já que eu tô sozinho faz o tempo Quem do destino nos aproximou E vai ficar perdendo tempo Eu tô solteiro e luta Então bora ficar Eu tô solteiro e luta Então bora ficar Eu tô solteiro e luta Eu tô solteiro e luta Então bora ficar Eu tô solteiro e luta Eu tô solteiro e luta Então bora ficar Eu tô solteiro e luta Eu tô solteiro e luta Eu tô solteiro e luta Sim, sim, sim Você chuta o balde Mas vende o louco Você já que vai ver Aí olha o louco Eu vou ficar comigo só por um momento É proibido Eu tô solteiro e luta Então bora ficar Eu tô solteiro e luta 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 Vai na banda, vou sentir, sem ressar de pica dividida Troca a mão pro putaria, vem com xia linda Então vai, desce, 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 desce Atenção, senta, senta, vai na banda Vou sentir, sem ressar de pica dividida Troca a mão pro putaria, vem com xia linda Vai no guia, tá ligado o que é nós? Mano abrindo, veste prêmio MDR Bora aí, tá no canto dos frios É, meu amigotinho Oi É hoje que ele paga, tá, Alex Tromis 100% do estúdio Jorge, o CD, Jorge, o ICDs, bigode, o ICDs É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Ô, Pró, tá no bailão pro desespero do teu ex Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê, que é isso, hein, Hulk? É o cara de choro, mas tá mais grosso, né? Mas, hein, Bojinho, tá com as canelas grossas, bicho Bora, Murilo! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Ô, brota no bailão pro desespero do teu ex Ô, brota no bailão pro desespero do teu ex Ô, brota no bailão pro desespero do Guinha, ó É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga... Gostei, Léo! Vai! Marquinha ok, já esqueci o ok A unha tá ok, já está ok Ô, brota no bailão pro desespero do teu ex Ô, brota no bailão pro desespero do teu ex Ô, brota no bailão pro desespero Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ô, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai, filhas! Eu estou contente, estou morrendo de saudade de vocês Eu acho que eu fui testado, eu fiz o teste Se é sem você Alô? Ei! Espaço aí, já tá ali, ó! A beira do chapa, o roubado! Eu tô pensando que eu sou o quê? Eu sempre que eu quero não dá, tia, eu sou o nível Abrir a agenda pra duver Eu tô com o Minas Gerais! Eu gosto de pensar no carro, mas tá brincando o corpo Ela rebola gostoso, já deu pra você Oi, eu te liguei, deve estar no outro botinho Oi, 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 oi! Eu te liguei, deve estar no outro botinho E tudo bem, tá com outro caldadinho Quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar Jorge Luiz Cerencio, a música é muito bom Bigode Cerencio, a agência divulgada em Boa Vista Para isso, ajude o canal Eu tava pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero, não tá de sonho E eu abri minha agenda pra viver Eu tô com o Minas Gerais! Eu gosto de dançar no carro, mas tá brincando com mim Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve estar no outro botinho E tudo bem, tá com outro caldadinho Quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brigar? Você tá em outro lugar Você brigar Que é cinco, cinco A gente já fez seu fim, balançando Abraço, caralho em Boa Vista, caralho no Pará Temos saudade, hein? Jorge Luiz Cerencio Igual do Cerencio Está morrendo de saudade de vocês Pare de troçar porque eu quero dormir Tá interessante esse barulho aí Quando eu come a ver vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês me aturar Tá interessante mas não quero ouvir Se não dançam eu não dá pra imaginar Cabe de enxergar meu baile em faca ali Não é chuta ainda ninguém quer Vai, vai, melhora A sua vida, meu irmão Vou arrumar a novinha pra fechar E me proporcionar a mesma parada Vai, vai, melhora A sua vida, meu irmão Vou arrumar a novinha pra fechar E me proporcionar a mesma parada Pare de troçar porque eu quero dormir Tá interessante esse barulho aí Quando eu come a ver vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês me aturar Tá interessante mas não quero ouvir Se não dançam eu não dá pra imaginar Cabe de enxergar meu baile em faca ali Não é chuta ainda ninguém quer Mas vai melhorar a sua vida, meu irmão Vou arrumar a novinha pra fechar E me proporcionar a mesma parada Vai, 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 melhorar a sua vida, meu irmão Vou arrumar a novinha pra fechar E me proporcionar a mesma parada Vai, 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 melhorar a sua vida, meu irmão Vou arrumar a novinha pra fechar E me proporcionar a mesma parada Vai, 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 melhorar a sua vida, meu irmão Vou arrumar a novinha pra fechar E para o entretenimento Se sabe Vai, 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 vai Sabe que a gente faz tudo sem se apegar Arruma mais um pouco pra ficar relax So não me peça pra ficar Safada, como é que tem coragem de parar na minha cara E só vai assumir o que tu perna em canjão Tava lembrado de você ensinar de mim Eu sou tardar, pega leve, contada e para Sama de já já e pensar no fim Sabe quando chega um é assim Vai me louco como no rachis Vou descer lá no meu cabareiro em bailão Sabe que a gente faz tudo sem se apegar Uma luz, um pouco, pra ficar relax Só não peça pra ficar DJ, vamos de um entrecendimento Vamos junto R Produções 100% do estúdio R Belanche E só a cabela Sabe que a gente faz tudo sem se apegar Fuma mais um pouco, pra ficar relax Só não peça pra ficar Safada, como é que tem coragem de parar na minha cara E só vai assumir o que tu perna em canjão Tava lembrado de você ensinar de mim Eu sou tardar, pega leve, contada e para Sama de já e pensar no fim Sabe quando chega um é assim Vai me louco como no rachis Vou descer lá no meu cabareiro em bailão Sabe que a gente faz tudo sem se apegar Fuma mais um pouco, pra ficar relax Só não peça pra ficar Fuma mais um pouco, pra ficar relax Eu tô pegando, hein, tá estourando Eu do Brasil Eu tá geral, tá comentando E deixa aqui Eu que é melhor Aqui o filho chora e a mãe não vê Eu que a mecinha, cinturinha Pra frente, toma, toma Cabecinha, cinturinho Oi, oi Toma aqui, toma, que toma Toma aqui, toma, que toma Toma Pra frente, toma, toma Cabecinha, cinturinha Toma aqui, toma, que toma, toma Que toma, toma, que toma Que toma, toma Eu tô pegando, tá estourando Eu que a mecinha, cinturinha Eu que a mecinha, cinturinha Eu que a mecinha, cinturinha Pra frente, toma, toma, que toma Toma aqui, toma, que toma Toma aqui, toma, que toma Toma Aí, Léo Eu sei que já deu ruim pra um monte de gente, viu Esse negócio, Gordinho De mexer no celular do marido da mulher De vez em quando da separação, viu, Gordinho Fiquei sabendo Eu vi umas postagens no Facebook Instagram Snap Orkut MSN Quem quiser adicionar o Gordinho Na minha senha aí Alex Figueira 31 Arroba Roast Meio Botucam Adiciona Chama ele aí Chama a atenção dele aí Que ele dorme muito Perecimento O dinheiro é que Sushi Tamo junto, irmão Melhor sushi do Brasil De Manaus Jorri Cedês Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Descubro minhas conversas Com quem eu ia ficar Até meus contatinhos começou a bloquear Eita, calango Liga, calango Vai Chama É o cara de choro na batera Ei Se é 5% Descoca do ancho, lava jota E troca de olhos do Rafa Pra Chiquinho A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu céu Eu era o seu luar Nascemos um pro outro Não dá pra acreditar Pra que tu foi mexer na porra Oi Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Até meus contatinhos começou Oi Ai caralho Chega o DBC Tamo junto A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu céu Eu era o seu luar Nascemos um pro outro Não dá pra acreditar Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Descubro minhas conversas com quem eu ia ficar Até meus contatinhos começou a bloquear E aí Breno Deu errado Deu ruim Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Vai Tiago Pra que tu foi mexer na porra do meu celular É o meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Ela me desafiou Cheia de marra na pista E o papai endoidou Ó, essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casinha Vou ter que gastar no espanhol Vou ter pago na tequila Ai, 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 ai O carro perdido, nossa amiga Ai, 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 ai Se eu for por mim, dá mó brisa Sobe, desce, treme, pica Depois da estrada a vista Ai, 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 ai Sobe, desce, treme, pica E depois da estrada a vista Sobe, desce, treme, pica E depois da estrada a vista Sobe, desce, treme, pica E depois da estrada a vista Sobe, desce, treme, pica E depois da estrada a vista Atenecimento, dinheiro é que sushi Tamo junto, irmão Vai dar sushi no Brasil de Manaus Ela me desafiou Cheio de mar na pista E o papai endoidou Ó, essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje Vai bagunçar pelo sol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar no espanhol Vou ter pago na tequila Lugar perdido nas amigas Só um burro e na pobreza Só me desce, teme, me pique E depois as taladões Só me desce, teme, me pique E depois as taladões Sobe, desce, teme, me pique E depois as taladões Sobe, desce, teme, me pique E depois as taladões Sobe, desce, teme, me pique As taladões, baby Joguíra BC FMSG, bora a próxima Verdurão, açougue, verdurão Pague menos, feuri, bárbara É 100% Manjarará, ó, manjarará Manjarará, ó, manjarará Manjarará, ó, manjarará Pra quem é gentil da gente Tá comigo e usado E o enfoado sem ar E com o poder Tá de fora E se paga E tá incomodando Tá sem mordendo Tota a foto E o mojito Se na foto E com a foto Agindo pessoalmente E retira E mais antiga Eu sei Tá de danada Gente O dão girou Vai ser tudo diferente O dão girou Vai ser tudo diferente Não foi minha intenção Se tu ficou revoltado Vai, vai, tchau Pro insincomoda Não foi minha intenção Se tu ficou revoltado Vai, vai, tchau Pro insincomoda Não foi minha intenção Se tu ficou revoltado Vai, vai, tchau Pro insincomoda Não foi minha intenção Se tu ficou revoltado Vai, vai, tchau Pro insincomoda Só quem é gentil, a gente tá comigo E no salão, e oi por lá, e oi por lá E com o lente, tá em porta, e se pá E com o olhador, tá cima, dentro, tá na foto Que eu gostei, vem da foto, e com a moto Mas se tu pessoalmente, se incomodou Se retira e põe o jeito, que tá em casa E na verdade, gente, o cara girou Vai ser tudo diferente O cara girou, vai ser tudo diferente Não foi minha intenção, mas se tu fica revoltado Aí vai, jovens se incomodados Não foi minha intenção, se tu fica revoltado Vai, vai, jovens se incomodados Não foi minha intenção, se tu fica revoltado Vai, vai, jovens se incomodados Não foi minha intenção, se tu fica revoltado Vai, vai, jovens se incomodados João Juiz C2 Caralho, doido Tá ligado que é nóis, mulher? Caralho, doido No início, foi assim Terminou, tá terminado Já na hora do seu lado Nem precisa ligar mais Só que fui eu que terminou Quem foi largado, não sei Eu segui minha vida Pela começar a seguir a tela E do meio pro final E do meio pro final E só pra ela tava Cada vez que o rosto tava Eu guardava um rio de raiva E ela tava vazia Cada vez que eu olhava Se o menino tava batendo Tava dando porrada Pra voltar E ela me botou na unha Diz que eu tava sobeira Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar Sou preso na sua vida Só liberdade Eu me implorei pra voltar E ela me botou na unha Diz que eu tava sobeira Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar Surpreso na sua vida E ela só liberdade Que me aceita de volta E aí, 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 aí Tinha cem por cento Cem por cento e julho Posso que eu saia E do meio pro final E a sombra de ela tava Cada vez o rosto tava Cada vez que eu olhava E ela tava vazia Cada vez que eu olhava Se o menino tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me botou na unha Diz que eu tava sobeira Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar Sou preso na sua vida Só liberdade Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar Sou preso na sua vida E ela só liberdade Pra mim só Que me aceita de volta Ai, 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 ai Jack Pug Silva do Pescador Grupo de Guevano Júnior Quim pôs entretenimentos Jorge Luiz Cirento Igual do Cirento Açougue e verdura Pague menos Vai claurir É, olha eu aqui A vida ali sofrer E eu sempre quis É, eu consegui A liberdade Quando chegar e sair Mas você deve ter jogado pra Guimbi Eu não quero beber Eu não quero seguir A vida ali soqueira Eu amava Não era assim Cê jogou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas Tão jogando Cê tá na cama Ai, sua voz Dizendo que me Cê jogou Nesse de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma delas Tão jogando Cê tá na cama DJ Tão Só vai Dizendo que me Mas agora Corrião E mais Cê deve ter jogado pra Guimbi Eu não quero beber Eu não quero sair A vida ali soqueira O que eu sonhava Não era assim Cê sou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma delas Tão jogando Cê tá na cama O DJ Tão Vão Só vai Dizendo que me E mais Cê jogou Mestre De saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma delas Tão jogando Cê tá na cama O DJ Tão Só vai Dizendo que me Eu Cê jogou Mestre De saudade Cheio de balada na cidade Nenhuma delas Tá no chão, cê tá na cama O DJ tá só fazendo o que virar Pessoa começa a sentir saudade A gente tinha combinado que já dava tudo errado Que não dava mais Marcamos o ponto final, mas no final é sempre Pra você me faz voltar atrás Esse vai comigo, o corpo e o sorriso Que me deixa louco, em paz, deixa eu me provocar Como é que eu lá ia largar A gente fez amor, oh oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, oh oh Como se fosse o último pedido A gente fez amor, oh oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, oh oh Como se fosse o último pedido Eu deixo pra fumir no corpo e um sorriso que me deixa louco e com a intenção de provocar Como é que eu acho que é louca Eu deixo pra fumir no corpo e um sorriso que me deixa louco e com a intenção de provocar Como é que eu acho que é louca A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido Este perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco e com a intenção de provocar Como é que eu acho que é louca Só quero lanche pra Bruninho Olha Bruninho Ai meu riveiro Sem você de estúdio Sucesso elegrado Sucesso elegrado Para de ver Já sem você Ei, para de se enganar E para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, pra admitir Tá com saudade Saudade do meu beijo E esse teu namoro E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Já me grito Ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Já me grito Quer voltar pra minha cama Então pra que te se enganar É disser isso E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira Já me grito ainda me ama Ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha casa Pra que tu se enganar? Oh! Deixa eu ir pra você, hein? Go! Pode que eu sou, hein? Oh! Oh! Sucesso no Brasil! Yes! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Aí, ó! Geral! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Quero ouvir, Geral! E aí? Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Ei! Oh! Do nada eu apareço da panada Do nada eu apareço... Boa! E a lamba cachorrada Eu tomo a sua danada Do nada eu apareço da panada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Se isso é um problema Vou ter que te falar Se isso é um problema Eu vou ter que te falar Não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço... Oi! Do nada eu apareço da panada Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Oh! Do nada eu apareço na panada Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Se aceito sem gol Vai chorar de um pincel na panquinha Big Big Sopabio Espaço Reis Salão Rosa de Saron Bruja E fora da maquiagem Pra namorar comigo Tem que entender que eu só sou nablo Vamos lá! Vai! Pra namorar comigo Tem que entender que eu só sou nablo Quero ouvir! Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na panada Oh! Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Oh! Do nada eu apareço na balada Hein? Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Se sim, você em gol E diga, Biju Atenção Varianares Mercadinho, Chimbo da BBC Cidinho, Tatuá, Saíba, Zil Mix E aqui, pude Galaxia e Sessenta Maikil Se sim, você no estúdio Eu sabia que ela iria Que longe se analisou pra mim A vontade de me nagastosa Mas você é um chaco dente Eu tô chapado Cheio da vontade Que manda o meu papo Rolando baile Mais nove, nove Eu pago E no sua imensa Na nossa ex-feita No carro Uh! Uh! E ela vem Sacou, beijando a rapa Abre-te do seu neném É porta, dona brava Vou te dar também Sabotado na meu bem Sabotado na meu bem E ela vem Sacou, beijando a rapa Abre-te do seu neném É porta, dona brava Vou te dar também Sabotado na meu bem Dona meu bem Uh! Olha aí, meu parceiro, Vanessa Estética, Fizão Limpo Tá ligado que é nóis? R.B. Lanche, hein? Deixa eu tocar no nosso Sua! Uh! Eu sabia que ela viria Que longe finalizo pra mim A lanta treme na gastança Mas você eu chato o dente Eu tô chapado Cheio da irmã E te manda o meu papo R.B. 9 eu pago E no sua imensa Na nossa ex-feita Que longe no carro Uh! E ela vem Sacou, beijando a rapa Abre-te do seu neném É porta, dona brava Vou te dar também Sabotado na meu bem Dona meu bem E ela vem Sacou, beijando a rapa Abre-te do seu neném É porta, dona brava Se eu vou te dar também Sabotado na meu bem Dona meu bem Uh! Pra Randa Pra Gilson Belezartes Pra Guga O teco do bigotinho Procésio anunciando Uh! Tá ligado não, Bagão? Ferecimento de Henrique Sushi Tamo junto, irmão O melhor sushi do Brasil De Manaus Vai, caralho de choro Joga! Oi! Oi! Oi, Léo! Você testou positivo ou negativo? Sem você não é positivo, hein, pai? Chegou na festa louca Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um de outro patamar Quando ela dança Todo mundo taba Solta o cornetão Dá novinha, mexe a raba Desceu, vai! Oi! Ela desce, ela sobe, ela para 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 Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um bom dia e outro patamar Quando ela dança Todo mundo taba E solta o cornetão Tá na alvinha, mexe a raba Desceu, vai! Oi! Ela desce, ela sobe, ela para 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 Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um bom dia e outro patamar Ela dança Todo mundo taba E solta o cornetão Tá na alvinha, mexe a raba Vai, joga! Oi! Ela desce, ela sobe, ela para Ela desce, ela sobe, ela para Que isso, filha! Desceu, desceu, vai! Oi! Ela desce, ela sobe, ela para Tá na alvinha, mexe a raba Ela desce, ela sobe, ela para Oi! Ela desce, ela sobe, ela para Meu baileu parou, quando ela chegou E tá caindo, eu deixo que ela rebolou Ela é tornada na frente e atrás Eu, 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 não, não, nem horas É mais É o nem os animais Ela é tornada na frente e atrás Desce aqui, desce aqui, desse rabedão Palmas, 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 lágros Palmas, palmas, oil Oi, 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 oi Salva, 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 sal Peg procure um bigambinho E o bailão parou Quando ela chegou E tá, caiu Eu que chego a pela rebolou Ela é do nada, não aprende a nós Pou poderosa demais Ela é do nada, não aprende a nós Foi co na mão, se eu vi, se eu no chão Muita boca, prapa, pô, com o paredão Topo na mão, se eu vi, se eu no chão Foi essa, e eu não sei E vá, vá, vá Desce aí, desce aí, desce aí Desce aí, desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Oi, calma, 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 calma Calma, 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 calma Vem, por nós Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Desse aê, desce aê Eu quero ver Desce aê De 5% Sobre merda de operdo não pague menos, ó que ori Prevista a cenoforba Corra na tenda Alô, paixão Bastão do Chicó, tá comigo, Bastão? Nerecimento do dinheiro é que sushi Tô certo, Léo, na quarentena, Léo? Vai! Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu, a outra deu uma sentada Porque a outra deu uma sentada E agora joga, joga, joga E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, é uma vontade, eu vou sentar Se é 100% Pega o Serra do Verão, os Guarulhos, que loucura A Jó Ferreira, tamo junto, o faco vai do popo, rola a pena Eu ativei o modo, fura-se a porcaria, me aguarda Se é possível, eu ainda namorava Altidade e ex-verigador de madrugada Se arrependeu, a outra deu uma sentada Porque a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta, dá uma sentada E ela joga, ô joga, ô joga na minha cara E eu pego o outro, ela voltada lá sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela voltada lá sentada Aqui, vou! Bora, boiões! Chateada, você tá porque? Tudo que quiser posso te fazer Eu sentei tão certo, mas não senta estressada Isso é só anotar, a minha safada Chateada, você tá porque? Tudo que quiser posso te fazer Eu sentei tão certo, mas não senta estressada Só anotar, a minha safada Chateada, na barraba Fica na minha barra, senta na minha barra Chateada, na barraba Fica na minha barra, senta na minha barra Chateada, na barraba Fica na minha barra, senta na minha barra Chateada, na barraba Fica na minha barra Chateado, você dá por quê? Tudo o que quiser eu posso te fazer Esse vento sempre vai não ser da estressada Isso é só anotar na minha safada Chateado, você dá por quê? Tudo o que quiser eu posso te fazer Esse vento sempre vai não ser da estressada Isso é anotar na minha safada O que dá, dá, dá Você é aqui, cara, minha vara Aqui, cara, minha vara O que dá, dá, dá Sua rada Aqui, cara, minha vara O que dá, dá, dá Só anotar na minha vara O que dá, dá, dá Alô, Manacapuru Deixa eu morrer nos saudades de vocês É, é o Mariquinho Sucesso, irmão Chegou e você não vai fechar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Oi! Eu vim antes O que dá, chegou E você não vai fechar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Tá com saudade dos seus contatinhos É, minha filha Tá com saudade de balançar a raba, filha Tá com saudade do copo na mão Ela tá acionada E tá acionada E toca, taca, 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 com vontade Taca, 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 com vontade Taca, 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 com vontade Taca, taca Taca, 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 taca Eu disse fim de semana chegou E você não vai fechar Comendo a quarentena Som TV em celular Fim de semana chegou E você não vai fechar Comendo a quarentena Só TV em celular Tá com saudade dos seus contatinhos É minha filha Tá com saudade da terça-feira do Pira Alves Tá com saudade da tua acudade Ela tá com saudade Taca, 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 taca Taca, 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 taca Como tá? Taca, 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 taca Como tá? Taca, taca Taca, 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 taca Tá com saudade do Deus rodadinho, você é minha filha Tá com saudade da vaticinha de carro Tá com saudade de ficar bem longe sozinho Tá com saudade, tá com saudade, vai calanguinho Tchessei, buzei, 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 buzei Marcelo Chicão! Vai, Paulinho Roura! Tamo junto, eu Paulinho Roura, é nóis, pai! Me estiga dessa danada, movimenta e vem Pô, se mal vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentando, vem, vem, rebolando Me estiga dessa danada, movimenta e vem Pô, se mal vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentando, vem O cidadão, o cidadão, o cidadão Olha o movimento que ela vai jogando esse bundão O cidadão, o cidadão Olha o movimento que ela vai jogando esse bundão no chão Joga, ou joga no bumbum no chão Chão, 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 chão Joga no bumbum no chão, chão, chão Joga no bumbum no chão Batida na vente, na bala, embalança na vente, ela sente Vai, ou senta, ou senta, ou senta, 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 ou senta Senta, filha, vai sentando, que é 100% Cidadão, né, filha, que está morrendo de saudade Festamos o positivo pra não ficar parado, gordinho E chega dessa danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentando, vem, vem, rebolando E chega dessa danada Movimenta e vem por cima Vai, senta, vem, vem, rebolando Vai, vai, senta, vem, vem, rebolando Oh, sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Chão, 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 chão Joga no bumbum no chão, chão Swing, no chão, chão Gordinho O jogador, o bumbum no chão, 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 chão O jogador, o bumbum no chão Batindo em valvete, na pele, embalança No beat, ela senta e representa Você tá, você tá Sentadão Oi, você tá Sentadão Joga aqui ou vai Sentadão É o calango, tá, tá, tá Vai, calango, tô Bora, Lucas, teclas Que bom Se é a barra Hoje eu me dei Sou eu Sou o cabrinho, mas sou ela Sou eu Eu melhor não trabalhar já e o pó Pra eu Tá apaixonado do pedaço meu E quem sou eu Sou o cabrinho, mas sou ela Escolheu Velha, louca, vai Achei o pó Da eu Apaixonado do pedaço meu Se prepara Hoje eu vou matar Se prepara Louca pra aceitar É só uma entrada Mas é nome pra ficar Uma entrada Que o banho que vai te mostrar Uma entrada Mas é nome pra ficar Uma entrada Vai, 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 vai E quem sou eu Sou o cabrinho, mas sou eu Sou o cabrinho, mas sou ela E quem sou eu Sou o cabrinho, mas sou ela Escolheu Pega no cavalo e achar que o foda é eu Apaixonado por um pedaço meu Se treva, cara Hoje eu vou voltar Se treva, cara É só mãe e trato, mas eu não vi pra ficar É só mãe e trato, mas eu não vi pra ficar É só mãe e trato, mas eu não vi pra ficar Vai, 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 vai Mal entendi Como é que é, vagabundo? Não foi, BDR Sem você no estúdio A cara de cachorro Cachorro o quê? Que eu já vou mandar Eu tenho que achar que desse jeito tu vai me enganar Se a tua cara de santa você não vai me enganar O que a vinhema é quem te conhece, vai razonar Inserente na hora da uma sentada Achar que desse jeito vai me enganar A tua cara de santa você não vai me enganar Aqui é quem te conhece, vai razonar Inserente na hora da uma sentada Quando eu sou ruim, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Só bem Juro que eu nunca sentei Música Pachucar não, filha Pachucar não, filha Pachucar Pagazinho Pachucar não, filha 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 Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Disque! Bota, tira e põe, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e põe, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e põe, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e põe, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e põe, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e põe, encaixa, mas é ser machuca 15%! Alicerno Guilherme, estuda dessa feira Paco, Darino, Forró! Forró na vida, hein! Carachense, acerta! Cê do Ciro, estúdio! Toma no esmerito! Vai, 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 vai! E aí, com a coragem! Eu tô levando uma, limpa o ouvido Pra não escutar o que eu vou falar Sonteiro eu tô assim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, parecia que ele ia me dar E eu respeitei, daí eu não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô aqui Loura na segunda, morena na terça Cada vez é ruim, eu pego a japonesa Que está uma nega, que eu gastou demais Será que tá ruim o calendário do papai? Loura na segunda, morena na terça Cada vez é ruim, eu pego a japonesa Que está uma nega, que eu gastou demais Será que tá ruim o calendário do papai? Tuma de bunda Eu tô levando uma, limpa o ouvido Pra não escutar o que eu vou falar Sonteiro eu tô assim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, parecia que ele ia me dar E eu respeitei, daí eu não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô aqui Loura na segunda, morena na terça Cada vez é ruim, eu pego a japonesa Que está uma nega, que eu gastou demais Será que tá ruim o calendário do papai? Loura na segunda, morena na terça Cada vez é ruim, eu pego a japonesa Que está uma nega, que eu gastou demais Será que tá ruim o calendário do papai? Vai, 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 vai O teco do Toperevá Hoje alguém dorme, vai ter Hoje ninguém vai dormir Eita, calça! Ai, a calça do Lúcio Marcas Padreinha, bora ver o show Pesa carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desmantela A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta, vai pra casa Quem não aguenta, fica louco Não aguenta, vai pra casa Quem não aguenta Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir E bota, 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 bota Hoje ninguém vai dormir Oh, 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 oh Bora, bota, 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 bota Bora então, casa dos filhos Nessa carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô descoberto A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta, vai pra casa Quem não aguenta, fica louco Quem não aguenta, vai pra casa Quem não aguenta, fica louco Oh, ninguém vai dormir Oh, ninguém vai dormir Oh, bota, bota, forró Que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir E bota, bota, cinto, cinto Que a galera quer curtir Oh, ninguém vai dormir Oh, ninguém vai dormir Alexandre gosta dessa coraxão Alexandre Oh, ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Conhecimento de açougue, verdurão, pague menos Olha aqui, eu e agora, bárbaro Bora tão junto Eeeh 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 Eeeh